Muitas doenças de pele podem ser causadas por efeitos que estão ligados aos fatores emocionais. Uma sobrecarga de estresse, por exemplo, pode fazer com que o corpo reaja de uma forma inesperada. Confira na reportagem de Emerson William. É como dizem, se o nosso psicológico não está bem, nada vai bem. E se não tratarmos o nosso bem-estar emocional, ele pode causar alterações de dentro para fora do corpo. Com doenças que são desencadeadas pelos distúrbios emocionais. Esse foi o caso de Andréia, que há algum tempo estava com o emocional abalado. O corpo dela foi dando sinais de algo que não estava bem. Até que um dia, tudo mudou. Fez um ano agora em abril que eu descobri a psoríase na minha vida. Ela veio de uma forma silenciosa, mas a princípio ela tomou um avanço. Que eu não me dei conta. E quando, tipo assim, de uma noite para o dia, ela foi do pé à cabeça, assim, de forma dolorida, né? De forma, assim, que eu mesmo não me reconhecia. Andréia buscou a ajuda de profissionais médicos para entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Foram dias de consultas e exames até receber o diagnóstico correto e iniciar o tratamento. O que foi um alívio para ela. A psoríase veio como um baque para Andréia. E ela precisou se abrir para a terapia que antes era contra para receber a ajuda que precisava. Quando eu me dei conta, eu não conseguia esconder. Tipo assim, a maquiagem não escondia, a base não escondia, nada escondia. Tipo assim, as lesões. E aí, com isso, o emocional cada dia ficava mais abalado. Porque aí eu não queria sair de casa, eu não queria conviver com as pessoas. Eu tinha vergonha, eu não ia no mercado. Eu tive que parar com a minha profissão, porque eu atendia, né? E eu ficava com vergonha. E a aceitação foi a parte mais difícil, porque eu não me aceitava. Então, esse período que eu tive que aprender a aceitar, a conviver com isso, foi o período mais difícil. E assim, mulheres, autoestima é tudo, né? Tipo assim, às vezes você está ruim por dentro, mas por fora você passa uma maquiagem e segue. E o meu não, eu não conseguia esconder. Então, tipo assim, eu tentava passar uma maquiagem e ficava pior. Tentava, tipo assim, colocar uma brusa de mão comprida, tipo assim, não conseguia esconder. Em muitos casos, o corpo vai dando sinais de que a doença está se manifestando. Mas muitas pessoas não percebem, como explica a psicóloga Cláudia Moreira. Uma sobrecarga emocional que abala o psíquico e que vai sobrecarregando. Aí os primeiros sintomas iniciais, que são leves, a pessoa geralmente não presta atenção. Por não se conhecer, não entender esse bastidor da mente. E também não ter esse nível de consciência de que o emocional e o psicológico, eles que mandam, né? Está por trás de toda a prática, não vou falar de todas, mas na grande maioria das doenças em si. É, tirando as genéticas, né? E pré-disposições. Então, a pessoa não dá atenção. Aí vai evoluindo. Sobrecarga de cortisol, né? Muito cortisol, noradrenalina no organismo, vai baixando a imunidade. E com o tempo, isso pode ir desenvolvendo uma doença de pele. Além da psoríase, os distúrbios emocionais também podem causar outras doenças de pele chamadas de dermatoses. Sendo as principais o vitíligo, a dermatite atópica e seiborreica, urticária, acne emocional, rosácea e também podem ocasionar queda de cabelo. A dermatologia explica que a ligação embrionária entre algumas camadas da pele e o sistema nervoso central são correlacionadas pelas origens de cada uma. O fator emocional é a principal causa do surgimento destas dermatoses. Mas as pessoas que as desenvolvem já são pré-dispostas, como explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. E essa manifestação na pele, ela está diretamente também relacionada com a pré-disposição genética. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma tendência genética de ter uma doença autoimune, por exemplo, como a psoríase, ela vai ser desencadeada e agravada com o desequilíbrio emocional. Essa é uma das, acho que, uma das mais relevantes que a gente vê no dia a dia. Também o vitíligo, que é autoimune, que são as manchas brancas, que é o sistema imune agride os melanós, que produz a cor na pele e as manchas ficam brancas. E os pacientes falam, correlacionam, que quando passa um estresse maior, um desequilíbrio maior, as manchas aparecem ou ficam maiores, ficam mais evidentes. Dermatite seborreica, que é uma bem comum, que é uma descamação, ele tema na face, na região central, principalmente da face, descamação no couro cabeludo, também é muito comum. O melhor método para quem está passando por esta situação é um tratamento combinado, que envolve profissionais da psicologia e dermatologia. E se caso for recomendado, também da psiquiatria. Mas muitas pessoas acabam tratando essas doenças como se fosse estética, o que pode ser danoso, como avalia dermatologista. Mas no caso da psorias, muitas vezes, a gente tem que pensar na parte sistêmica, então, não só cremes, diatantes, pomada de corticóide, mas às vezes a pessoa tem que tomar o medicamento, porque ela pode ter no futuro, por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, resistência à insulina, diabetes. Então, tem que ser uma abordagem médica. Isso é um outro fato importante, outra coisa importante, porque às vezes a pessoa fica tratando sozinha, ou fazendo tratamento estético, no caso da rosácea, no caso da dermatite seborreica. Isso não é um tratamento estético, é um tratamento médico. O efluvio telógeno, que é a queda do cabelo, fica fazendo terapia capilar, às vezes, não desfazendo desse tipo de terapia, mas o efluvio telógeno mais grave, tem que ser feito outras abordagens. Vitíligo, isso o pessoal, o vitíligo, quase não procura mesmo tratamento estético, vem geralmente no médico. Mas rosácea, dermatite seborreica, muitas vezes, psorídea, às vezes, fica se automedicando, e não é interessante. Tem que ter acompanhamento médico-dermatologista. Pessoas com uma sobrecarga emocional também podem desenvolver as psicodermatoses, que são causadas por lesões na pele provocadas pela própria pessoa, como uma forma de se aliviar do estresse emocional. Estas feridas também precisam de cuidados médicos adequados. Então, o mais comum, por exemplo, em crianças, principalmente, é arrancar o cabelo, que a gente chama de tricotilomania, embora a gente veja isso também nos adultos, mas em crianças é muito comum e tem aumentado muito. As dermatites autoinfligidas, como você falou, que a gente chama de escoriação neurótica, quando a pessoa vai, por exemplo, arrancar pedaços mesmo da pele, ou falar que sente coceira, e aí ela cutuca a pele. E, às vezes, a pessoa até sente isso. Não seria como coceira, seria assim, pela eliminação dos neurotransmissores, ela sente pinicar a pele, ela sente isso. E aí ela acaba se coçando, arrancando pedaços. E autoinfligindo, às vezes, já é diferente, cortes, queimaduras, é muito comum, a gente tem visto hoje em dia, nos adolescentes. O acompanhamento profissional é indispensável para o tratamento de casos como estes, que pode prevenir a evolução dos quadros emocionais já agravados e evitar maiores lesões na pele ou o avanço destas dermatoses. A psicóloga diverte para uma sobrecarga destas emoções, que podem se acumular caso a pessoa não busque uma ajuda profissional. E se nós não priorizarmos, não entendermos que o nosso emocional, o nosso psicológico é prioridade, a gente vai continuar sofrendo muito. Aí, a pessoa, será que a pessoa precisa chegar nesse nível de sofrimento para ela buscar se priorizar, para ela olhar para ela como prioridade? Não, não precisa. Então, nos primeiros sintomas, já busca ajuda psicológica. Não é só o psiquiatra, que é a medicação, mas o psicólogo, os dois, o psiquiatra e o psicólogo, que geralmente é o que vai realmente ajudar ali a pessoa a superar aquela dificuldade. Se está com sintomas, é porque está sobrecarregado. Então, só o psiquiatra não vai resolver. O psicólogo tem que estar também acompanhando essa pessoa, porque a causa é fundo emocional. o psiquiatra não vai se tornar